Se liga na situação. O cara tá se preparando ali pra fazer uma série, né? Numa academia nova. Se liga, hein? Olha o approach que a tia vai fazer nele. O cara lá, ó. De buenas. Pegou a altera ali. Acho que ele vai fazer pullover. O cara vai mandar um pullover ali, ó. Se liga, hein? Se liga. A tia envirilhando ali, mano. Suada, tá ligado? Aí sai saindo como se não fosse ela, tá ligado? Tá de brinques, mano. Agora, meu querido, imagine você fazer uma coisa dessa com uma xuliana na academia. Imagine você, meu querido. Era dali pra viatura também, na hora, né? Tá de brinques, mano.